Posso imaginar a sua dor naquele lugar E nas palavras para o Pai que o fez chorar Se possível afasta de mim tão grande dor O peso, angústia e aflição por amar um pecador Gotas de sangue do seu rosto fiz cair A cena do Calvário foi por mim E foi por amor que ele sofreu e se humilhou Sozinho enquanto eu estava a dormir A intensa dor que te causei Não sei se estaria em seu lugar Levando a cruz que era minha Saber desse amor que vem de Deus Me dá forças ao prosseguir Nada se compara ao que ele enfrentou por mim Se a tua vida é tão vazia sem direção E parece que o sofrimento não tem solução Tantas histórias, problemas passados que dói só de pensar Alguém que se foi ou um sonho frustrado E isso faz chorar Se você pensou em desistir E foi por amor que ele sofreu e se humilhou E foi por amor que ele sofreu e se humilhou E foi por amor que ele sofreu e se humilhou Não sei se estaria em seu lugar Levando a cruz que era minha Saber desse amor que vem de Deus Me dá forças ao prosseguir Nada se compara ao que ele enfrentou por mim Saber desse amor que vem de Deus Me dá forças ao prosseguir Nada se compara ao que Ele enfrentou por mim Nada se compara ao que Ele enfrentou por mim Nada se compara ao que Ele enfrentou por mim